Quem compartilha o que sabe, muda a história de quem aprende. Nós evoluímos porque todo o conhecimento obtido por uns foi compartilhado e mais tarde aperfeiçoado, e os que eram aprendizes passaram a ser novos educadores, levando toda a sua experiência e descoberta aos demais. Nossa homenagem vai para todos os professores e educadores, que levam conhecimento, ensinamentos e experiências adiante, formando mais do que alunos, pessoas que também vão levar o conhecimento adiante. Feliz dia dos professores!